Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal. Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é dia 22 de abril, agora são 5h50 da manhã. E eu vim gravar um arrume-se comigo pra vocês, eu entro às 8h da manhã no serviço, mas tenho que acordar mais cedo pra poder me arrumar, porque eu me maquio, né? E aí, gravando demora um pouco mais, então resolvi acordar um pouco mais cedo. Então valorizem esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque eu acordo madrugo pra gravar vídeo pra vocês, então me valorizem, viu? Mas é isso, espero muito que vocês gostem. Hoje eu tô voltando a trabalhar, né? Como eu já estava de férias, e aí eu tô voltando a trabalhar hoje, e aí eu resolvi gravar um arrume-se comigo de volta à rotina. Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, não esqueçam de curtir pra ajudar na divulgação do canal, se inscrever se você não for inscrito, comentar se vocês querem ver por aqui, me sigem no Instagram, e é isso, vamos nessa. Bom, gente, já preenchei minha sobrancelha, agora eu vou aplicar esse corretivo aqui, beijo médio, tá? Da Jequitielas, na pálpebra, e aqui embaixo, na orelha, e um pouco aqui nas minhas manchas da testa. Eu vou aplicar minha base agora, essa daqui é a da Dylos, tá? Base Solution, e ela é a bege médio também. E aí Vou passar o corretivo de novo aqui nas olheiras, só pra dar uma iluminada, porque como eu tava indo dormir tarde e acordando muito cedo, ou às vezes dormindo à tarde e em dormindo à tarde, tão escuras, e eu quero que suma. Agora eu vou passar um pó, vou passar o pó dessa paleta aqui da Ruby Rose, tá? Esse aqui. Eu vou fazer um contorno básico com esse aqui. O blush daqui também. E o iluminador, eu vou usar esse aqui da Queen, tá? porque eu acho que ele é mais natural do que o da paleta. Vou pegar um pincel de base, ou de sombra, vou aplicar aqui no canto. Gente, eu troquei a câmera, porque eu tava gravando com a de trás, parou de gravar e não pegou eu finalizando. Eu apliquei uma sombra no côncavo, um rímel e puxei um pouco do iluminador pra pálpebra, tá? Mas de resto, eu não fiz mais nada, só que cortou a parte, tá? Aí eu peguei esse pincel aqui, apliquei o iluminador aqui, puxei, mas eu coloquei com o marronzinho e apliquei a máscara de cílios e o Curvex. Agora eu vou arrumar o meu cabelo. Ele tá bom, porque ontem eu fiz esse padê e finalizei ele, deixei ele secar natural. Acho que não vou mexer muito, ó, acho que já tá ótimo assim, né? Eu só vou colocar esse negocinho aqui, que eu vou tomar café ainda, e aí depois que eu terminar de tomar café eu tiro. Mas, ó, vai ficar assim o cabelo. Agora eu vou pegar os acessórios e já volto. Bom, eu não vou pôr muito acessório, porque tá vendo esse negócio aqui, ó? Tem a minha blusa do uniforme e o lenço. Então, não tem como eu colocar um colar nem nada, então eu vou pôr só um brinquinho, vou pôr esse brinquinho aqui, ó. Ai, não vai focar. Mas ele é em formato de coração, tá? Aí eu vou pôr ele. Nem vai dar pra ver muito também por conta do cabelo, né? Mas... Vou pôr ele. Só com... Foi. Beleza. Agora eu vou passar de transpirante, né, galera? Esse... O perfume eu deixo pra aplicar depois. Gente, tá estourando um pouco. A de trás não estoura, né? Mas a gente tá estourando um pouco. Mas considerem, tá? Porque eu preciso ver se tá gravando ou não. Enfim, o perfume eu passo na hora de sair. E agora eu vou tomar café e daqui a pouco eu volto pra terminar, pra passar o batom, o perfume, me arrumar e sair, tá bom? Só isso, já volto. Voltei, gente, hein? Agora eu só vou dar uma... Já tomei café, já escovei os dentes. Agora eu vou dar só uma exatidinha aqui, porque tirei a base. Aplicar o batom. O batom que eu vou aplicar é esse aqui, ó. Da Max Love, não sei o nome, tá? Hum... O perfume que eu apliquei é esse aqui. Humor próprio... Ai, meu Deus, gente. Humor próprio da Natura. E eu vou pôr a minha roupa, só que eu vou pôr a minha roupa só depois, porque tem o nome da empresa e, né? Não posso fazer propaganda. Mas é isso, gente. Eu vou até com esse negócio no cabelo que eu gostei. Vou até deixar assim, tá? Eu vou só usar aqui o pente garfo. Dar uma levantada aqui atrás. Mas é isso, ó. Esse é o resultado da make-up. Bem simplesinha, tá? O batom leva, o perfume também. E é isso, gente. Não tenho muito o que mostrar, ó. Vou só mostrar aqui, ó. Tô com uma camiseta preta, calça jeans, tá? Bom, gente. Já tô pronta. Agora eu tô indo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir pra ajudar a divulgação do canal. Se inscrever se você não for inscrito. Comentar os vídeos que vocês querem ver por aqui. Me seguir no Instagram. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!